A apresentação já foi feita, basicamente nós somos uma empresa de TI e o que um cara de TI, de tecnologia, está vindo aqui falar sobre operações. Eu costumo dizer porque eu sou enxerido para burro, então assim, dentro dos nossos clientes a gente conversa muito com o empreendedor sobre situações do dia a dia, de operações, e como eu sou muito enxerido, eu termino aprendendo muito com todos os clientes, e aí o objetivo é vir aqui compartilhar esse conhecimento de segmentos diferentes, de momentos diferentes de empresa, para a gente poder trocar um pouquinho de experiência. Falando da KPL, a KPL é empresa de tecnologia, uma empresa que é especialista em operações de comércio eletrônico. O que é uma operação de comércio eletrônico? É tudo aquilo que não necessariamente está envolvido com venda, é aquilo que está por trás, na retaguarda, e que não é específico de comércio eletrônico. Isso é pertinente para qualquer tipo de empresa. Eu costumo dizer que eu falo geralmente de coisas chatas, mas aos poucos as pessoas vão percebendo que são coisas realmente importantes, que é o que determina a sustentabilidade do nosso negócio, a maneira como a gente faz a gestão. E aí, através dessa experiência de 10 anos, de mais de 300 operações, então a gente foi assimilando conhecimento e é disso que a gente aqui vai falar. Está ok? Alguns nomes aqui só para falar que é realmente de segmentos diferentes. Porém, o foco aqui do auditório é foco em pequenas operações. Eu adoro falar de pequenas operações. Eu tenho um exemplo em casa. Minha esposa tem uma loja de brinquedos educativos. Trabalha ela e uma assistente, que no caso é a minha mãe. Olha só como isso é legal. Coloquei a esposa para trabalhar com a sogra. Ela faz em torno, hoje está há um ano já, não chegou no break-even ainda, no ponto de equilíbrio, onde a receita empata com a despesa, faz em torno de 10, 12 pedidos por dia. Assim como a Kátia falou, ela tem iniciativa em marketplace e também tem a loja própria dela. E, basicamente, marketplace para trazer tráfego para a loja, é para trazer clientes, volume de vendas. E, depois, você trabalhar a questão da fidelização, a questão da recompra, dentro do site próprio, tendo um custo menor que a comissão do marketplace. Então, eu acho que é uma estratégia bacana, é uma estratégia que é tendência, não só aqui no Brasil, mas lá fora, em mercados mais maduros. Eu acho que vale a pena realmente olhar, analisar os marketplaces que estão presentes no mercado e qual faz mais sentido, de acordo com o perfil da empresa de vocês e com o tamanho do negócio de vocês. O que é pequeno? O que é médio? O que é grande? Então, um conceito que a gente vê, o micro até 30 pedidos por dia, a partir daí vira uma pequena operação e depois tem essa escala. Gente, os problemas, acreditem em mim, os problemas são os mesmos, no micro e no grande. A diferença é que os problemas dos grandes se tornam prejuízos muito maiores. Então, a gente sabe de um mercado onde tem muitos investidores, faz parte da estratégia dos grandes trabalhar no negativo. E quando a gente começa a falar de micro e de pequeno, não. É no final do mês, a gente tem que ter lá no bottom line, na última linha lá, que é o que sobra de receita, menos despesa. Tem que sobrar dinheiro para a gente fazer o que a gente precisa fazer, inclusive reinvestir na empresa. Vamos lá. Por que a gente precisa administrar estoque? E dentro de operações, o que a gente escolheu quando colocou o conteúdo aqui, eu não tive a menor dúvida de escolher o tema, falar de estoque, porque eu acho que é onde a gente tem bastante problema. Então, um cliente nosso, para vocês terem uma ideia, ele fechou o ano passado a empresa com um milhão e meio de reais em estoque, porque ele não tinha fluxo, não tinha como continuar financeiramente, a saúde da empresa ficou ruim. Então, esse é um exemplo típico do quão importante é isso. Então, o estoque influencia diretamente na nossa receita e no nosso custo. Isso é muito claro. Então, se influencia naquilo que entra e naquilo que sai, ele tem a sua importância. Qual é o objetivo? Por que a gente tem que fazer uma administração de estoque? A gente tem que reduzir perda e furto. A gente tem que criar processos, controles, procedimentos que permitam que a gente minimize esse tipo de situação. A gente tem que garantir a qualidade e a quantidade do que a gente tem. E, principalmente, a questão da cobertura. O que é a cobertura? Eu vou ter uma cobertura para uma semana, para 30 dias, para dois meses. Ou seja, eu tenho que ter estoque suficiente para poder dar vazão às minhas vendas daquela mercadoria. Então, esses são os três principais objetivos que eu coloquei aqui para a gente poder controlar estoque. E, quando a gente não controla, que tipo de problema é que a gente tem? Se a gente comprou demais, a gente tem maior custo operacional. E eu não estou falando, gente, olha só, somente de dinheiro, do investimento que eu coloquei no estoque, porque o estoque custa. Mas tem um custo que, muitas vezes, a gente não presta atenção, que é o espaço onde eu vou colocar. O custo operacional de organização, das prateleiras. Enfim, isso tem que ser contemplado também. Então, isso tem que estar na medida certa. Eu não posso ter estoque de mais. E eu não posso ter estoque de menos, porque eu contrato a minha agência de marketing, peço para fazer uma campanha, os clientes entram para a minha loja, talquei, e eu não tenho o produto para poder ofertar para o meu cliente. Então, assim, eu trouxe um cliente interessado, eu venci um funil de conversão que é muito sensível, em torno de 1% dos clientes que entram na loja. Isso é um número bom. 1% são os que realmente efetivam a compra. Então, eu não posso correr o risco de não ter a mercadoria. Um erro clássico, cada vez está melhorando isso, ainda bem, você faz uma peça de e-mail marketing, manda lá para 5 mil clientes, por exemplo. E aí você tem um percentual de taxa de abertura, de taxa de conversão. E aí você coloca uma peça de um determinado produto que você tem somente duas peças em estoque. Então, você terminou gastando essa bala, vamos dizer assim, o teu mailing, isso tem que ser tratado com muito carinho, a frequência com que eu impacto o meu cliente, onde 20%, pessoas entraram interessadas naquele produto, já foram direto para a landing page, para a página do produto. Os dois primeiros compraram e os outros oito não tinham mais o produto. Então, são estratégias onde a gente começa a linkar a parte de marketing junto com o planejamento de estoque nosso. E se for e-mail marketing, está ótimo, porque ele tem um custo menor. E se eu fizer uma campanha de Google, de AdWords, por exemplo, onde eu tenho um CPC absurdo, um, dois, três, quatro reais por clique, que é o custo por clique, então eu gastei quatro reais, o cliente foi para a minha loja e eu não tinha um produto para entregar. Então, são coisas... Uma outra dica importante é, trabalhem o marketing muito alinhado com aquilo que eu tenho. Parece óbvio, gente, mas de verdade, muita gente erra nisso daí. Ok?